Daniele Brandão, coordenadora e uma das fundadoras do Projeto Verde Novo, compartilhou insights sobre os desafios desde o início do projeto. O Projeto Verde Novo se iniciou em 2019, em julho de 2019. A nossa maior dificuldade foi e é encontrar as pessoas com deficiência visual. Muitas vezes as pessoas estão em casa, o próprio sistema não conhece, eu falo área da saúde, assistência social, não tem conhecimento de quantos somos em cada município. O Verde Novo abrange Caratinga e região, e eu vejo essas dificuldades em todos os municípios, em saber quais são e quantos são os deficientes visuais. Daniele também discutiu os trabalhos desenvolvidos até então, explicando o motivo da reunião. O encontro em Santa Bárbara foi porque Daniele tem a família dela lá. A localidade também abriga grande número de portadores de deficiência visual. A nossa intenção aqui hoje, além de fazer uma visita para os nossos colegas, que são aqui de Santa Bárbara, os nossos amigos, é mobilizar as autoridades locais sobre a existência do projeto, o trabalho que a gente já realiza, igual já disse, desde 2019, como distribuição de bengalas, orientações, indicações médicas, tudo que diz respeito ao tratamento da reabilitação visual e tratamento visual, da importância do nosso trabalho e também de futuro, no futuro a gente criar uma instituição chamada Instituto Verde Novo, onde será um centro regional de reabilitação visual. Lívia Brandão, advogada, emitiu um parecer detalhado durante a reunião, destacando os inúmeros benefícios que a transição do projeto para um instituto pode trazer para aqueles que dependem do apoio e dos serviços oferecidos. Nós recebemos aqui em Santa Bárbara do Leste os membros do projeto Verde Novo, que provavelmente se tornará um instituto da região de Caratinga. Nós contamos aqui com a presença de autoridades do nosso município e nós estamos contando com a ajuda de todos, que de certa forma possa ajudar para que esse sonho se torne realidade e para que possa ajudar várias pessoas que necessitam dessa contribuição, desse acompanhamento. O projeto Verde Novo, ele vem com o intuito de agregar na vida das pessoas, ele vem para ajudar, para acrescentar. E também hoje nós tivemos a oportunidade de explicar para ele um pouco, para todos os membros, né? Então nós viemos falar um pouco da LBI, sanar algumas dúvidas. Foi um momento breve, mas muito proveitoso. E nós teremos outras oportunidades de estarmos reunidos. E contamos também com todos vocês, com a colaboração, com a participação de todos em prol desse projeto, que é muito valioso. LIV enfatizou a importância de se estabelecer uma estrutura mais sólida e perene para ampliar o impacto positivo na comunidade-alvo. Esclarecendo os aspectos legais e estratégicos envolvidos na transformação do projeto, fortalecendo o compromisso coletivo com a missão de proporcionar assistência e oportunidades aos mais vulneráveis. A importância de que o projeto Verde Novo se torne um instituto é para que esse sonho que está no papel, ele se materialize. A partir do momento que se torna um instituto, ele vai fazer parte do terceiro setor da sociedade. Sendo assim, é mais fácil para que ele possa receber recursos, para que ele possa ser reconhecido, para que ele possa ter visibilidade de uma forma formal, para que ele possa alcançar mais pessoas e ajudar mais famílias, mais pessoas que necessitam de todo esse apoio. Esse apoio médico, esse apoio psicológico, esse apoio jurídico, que o projeto pode oferecer para todos.